Estamos juntos a partir de agora para Flamengo e Emelec, aí Maurício Barbieri, jovem treinador do Flamengo, 37 anos, que pode fazer com que o time avance para a fase de oitava de final, o que não aconteceu nas três últimas participações de Libertadores da América. O Flamengo vai com o Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan, René, Cuejar, Everton, Ribeiro, Diego de volta ao time, Lucas Paquetá, Henrique Dourado e Vinícius Júnior. Gente, a partir de agora, vivendo as emoções! Vai na tentativa do jogo aéreo, vem o Rodinei, mandou por baixo a defesa, ele vê pelo lado esquerdo, avançando preciado, ele tenta o cruzamento, a bola veio fraqueza. Preciado que é um atacante de 23 anos, 1,82m, e ele vem aí, manda para o gol, chegou, jogo tenso, nervoso, vale classificação, cruzamento, bola no meio, Diego Alpleit vença o Flamengo. Mas aí vem o Vinícius Júnior, tocou, entrou na área, encobriu o goleiro, moleque Vinícius Júnior, e a bola subiu demais. Olha ele aí, Corras, vai para cima do Juan e ele cruza, desviou o Diego Alves, olha o Emelec chegando, chute a bola, mata Moros. Preciado de longe, ele bate para o Vinícius Júnior, lá vem o moleque, a fera do ninho, deu tapa, colocou na frente, entrou na área, chega, cobertou os olhos a cada jogo do Vinícius Júnior. Na parte física, técnica, aí o Diego tenta o passe, ninguém aparece na direita, ele segurou a bola, que veio para o Paredes, René meteu do lado, ele já aciona, não trava, toca para o Paquetá. Vinícius Júnior pediu, Paquetá bateu para o gol, René domina, avança, entra na área, dividida, Paquetá na frente para o Dourado. Contra-ataque, Matamoros, reversar na cobertura, pelo meio tem o Morel Ruela. O Rodinei para cima do Matamoros, Matamoros lança, banda para a área, Juan sobe. Bote é do Everton Ribeiro, Vinícius recebeu, a fera do ninho, mandou para o meio da área. A hectare com o time vem abaixo, Everton Ribeiro segura, vai passando, vai driblando. Aí vem para a bola Everton Ribeiro, lançamento para o meio da área, rua de cabeça, no travessão. Olha o rebote dourado de calcanhar, a bola é afastada. Vem com o Eijer e depois um jogo perigoso marcado. Driblou, cruzou na boca do gol, Dourado subiu, Everton Ribeiro na volta. O Júnior, Mano a Mano, entrou na área, driblou, entortou, bateu, sobrou, Dourado em cima do goleiro. Uma ótima chance para ele. França de falta de Diego, Juan se manda para a área, Diego bateu do outro lado, era para o Everton Ribeiro. Será? Rodinei, cruzamento, bola na área, atira ali a defesa. Mande o seu vídeo para o número que vai aparecer já já na sua tela. Olha o Dourado, é fácil. Diego, Paquetá, quem vai bater? Atenção, Diego correu e mandou a torcida do Flamengo. Liga o secador agora, lá vem cruzamento na primeira trave. Vinícius Júnior deu tapa, já tirou o primeiro, armou na área, Paquetá recebeu, saiu o goleiro e abafou. A areia para o Paquetá de primeira, para o Rodinei, avançou, foi tocado, é foul. Paquetá e Diego, Paquetá, Diego cruzou, cabeçada do Rua para fora. Outra grande chance. Já já não deu o somar. Matamoros, cruzamento, Juan pedindo para sair. Para o Dourado, olha o Diego para fazer, chutou, defendeu com o pé, o goleiro, levanta dentro do Ribeiro, toca a música. Matamoros não tocou, travou também o lance, bagui, cruzamento, olha o Reves no jogo. Matamoros, bateu, a bola chega e o Diego Alves. Rodinei segurou, prendeu, levou para o fundo, clareou, chutou, cruzado e o Dourado. Léo Duarte, bola passando no meio, Everaldo, chute para o gol. E olha o Everton Ribeiro voltando, tocando para o Vinícius Júnior, encarou o Paredes, foi para cima, rolou no meio. Não olhou direito, Ferson Monteiro, vem pela esquerda, Léo Duarte chega em cima dele, consegue o cruzamento, mas a bola veio. Expectativa da nação, Everton Ribeiro cobra, sobe o bagui de primeira, e o rapaz. Segundo gol do Mengão, Diego corre, vem para a área, Hever sobe, teve marcação do Lá. Feza, Orejuela, cobertura do René, o passe no meio, e toma que é de graça, aluna, e leva para casa. Na direita, Orejuela, Paredes cruza, vem a bola pelo alto, cabeçada. Segundo gol do Flamengo, Everton Ribeiro, cruzamento na boca do gol, subiu o Hever. Mais de 50 mil, mas um grande público na Libertadores, olha o cruzamento. A bola para o Dourado, o segundo gol está pintando, desvia a Paredes de novo, volta, Dourado segura, cruzou. Rolou para o Diego, segurou, driblou, pediu o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior está ficando. Vinícius Júnior pede na frente, a bola sem querer chegou nele, o zagueiro tocou, segue o jogo. Lá vem o Vinícius para fazer o gol da classificação. Poderia ter chutado, Paquetá, limpou, levou para o meio, caiu na área, o árbitro diz que... Everton Ribeiro recebeu do Diego, Everton Ribeiro, levou no fundo, rolou para o meio, rolando mais atrás. Olha a tabelinha, entra com perigo, o René deu o bote, o chute, dia para o Everton Ribeiro, voltou para o Paquetá, driblou, saiu na cara do gol e o árbitro... Everton Ribeiro e Cueijar. Pode ter emoção, Everton Ribeiro bateu, toca a música, é o gol da classificação. Com licitação, o Bruneta, gol!